200 mil seguidores no Instagram e mais 130 mil seguidores no TikTok. Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Troiac aqui. Galera, nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês e vou contar pra vocês como que eu consegui alcançar tantos seguidores assim nas minhas redes sociais. Mas antes eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Porque ao longo desse período eu sempre postei conteúdo, sempre vim postando conteúdo no meu Instagram até entender o que realmente funciona pra que os meus vídeos pudessem viralizar e trazer seguidores pras minhas páginas. Eu sempre gostei de produzir conteúdo, eu já crio conteúdo principalmente aqui pro YouTube. Isso já deve ter mais de 8 anos e mesmo assim eu continuo criando conteúdos aqui porque eu gosto muito, sem mesmo monetizar o YouTube por enquanto. É uma meta que eu quero atingir e espero que vocês possam me ajudar. Então se você é novo por aqui, se inscreve já, deixa um comentário, curte esse vídeo aqui pra ajudar o meu canal a crescer e eu trazer ainda mais conteúdos pra vocês. Mas primeiro vamos lá, continuando a minha história aqui, galera. Eu já postava muito conteúdo no Instagram, mas sempre relacionado ao meu trabalho de audiovisual, trazendo portfólio, trazendo uma relação com os meus clientes. Nada muito direcionado ao público que estava ali no meu Instagram, nada muito direcionado a uma audiência. Então isso tudo eu não entendia primeiro lá como funcionava o Instagram, exatamente. E eu sempre ia postando o meu trabalho, as minhas fotos que eu achava bonito, aquele trabalho que eu fiz pra um cliente que eu achava interessante, e sempre ia postando. E eu acredito que muitos de vocês e muitas pessoas começam assim no Instagram, né? Divulgando ali o trabalho, divulgando aquilo que acredita, que faz sentido naquela página. Só que sem entender muito do que realmente funciona, pra que você possa atrair mais clientes, mais seguidores principalmente, né? E é isso que a gente vai falar a partir de agora, né? Eu quero explicar pra vocês as técnicas que eu fui aplicando pra que isso fosse acontecendo de forma rápida, ganhando mais de mil seguidores todos os dias. E na verdade, isso tudo começou pelo TikTok. Criava alguns conteúdos, né? Tentando replicar alguns conteúdos, tirando conteúdos da minha cabeça que eu achava que iam performar bem ali na plataforma. Só que nem sempre isso acontecia, e eu não entendia por que que não acontecia. Mesmo produzindo um vídeo em 4K, ou um vídeo com alta qualidade, com uma edição muito legal, mesmo assim os meus vídeos não viralizavam, e não tinham uma interação com a galera. E eu não entendia por quê. Então eu já pensava antes se eu devia criar um perfil do zero, se eu deveria começar do zero, sem as pessoas que já me seguiam, né? Por serem conhecidas, por serem pessoas parentes, né? Que eu já conhecia da minha cidade. Então eu achava que aquilo ali atrapalhava o meu engajamento inicial. Mesmo assim, então, eu lembro que na época, era a época de pandemia, um pouquinho depois da pandemia, o TikTok tava muito em alta, e eu não utilizava o TikTok. TikTok pra mim era uma rede social que não fazia muito sentido. Mas aí eu fui postando, postava um videozinho ou outro, que começou a bater mais visualizações do que seguidores. E aquilo não fazia muito sentido, mas eu falei, tem alguma coisa boa acontecendo aí. Vamos ter que estudar essa plataforma pra ver o que faz um vídeo aqui ter mais visualizações. Então eu comecei a entender um pouco mais de algoritmo, comecei a seguir páginas que ensinavam a gente a crescer nas redes sociais. E aí, algumas técnicas começaram a fazer sentido ali pra mim. Uma das coisas que eu quero trazer pra vocês, que vai ser a primeira técnica que fez muito sentido pra mim, que funcionou, que fez o meu primeiro vídeo ali no TikTok bater milhões de visualizações. Ele bateu 3 milhões, se eu não me engano, o meu primeiro vídeo viral. E dali ele já me fez ter mais de 10 mil seguidores, o primeiro vídeo. Só que é claro que não foi o primeiro que eu postei. Foi uma sequência de tentativas ali que já vinham alguns batendo 20 mil, 10 mil visualizações, mas pra mim ainda era pouco. E então tudo foi começando ali pelo TikTok. Até porque no Instagram eu tinha um pouquinho daquele receio se ali ia dar certo por conta das pessoas que já me seguiam. E também por eu ter uma estética muito bonitinha ali no meu Instagram. Ter aquela estética das fotos bonitas, a colorização e tudo mais. Mas eu achava que aquilo ali era essencial pra trazer mais clientes e mais seguidores. Mas não é muito bem assim, né? Então continuando aqui no TikTok, eu resolvi, do nada, pegar um tutorial, analisar esse tutorial, ver como ele foi feito, de um vídeo que já tinha dado certo ali na plataforma. Então eu resolvi replicar ele no meu perfil, de forma ali que fosse a minha visão e a minha maneira de fazer aquele tutorial de como tirar uma fotografia. E foi aí que deu certo o primeiro vídeo. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. E ele bateu aí mais de 1 milhão, 2 milhões de visualizações. E isso foi muito rápido. Me fez ali ter mais de 10 mil seguidores de cara. E a partir dali eu falei, agora é o meu momento de começar a realmente levar a sério a criação de conteúdo. Mesmo sem entender, mesmo sem saber se ali seria o meu trabalho principal. Mas eu falei, agora acho que é um bom momento pra eu levar isso aqui mais a sério. Então essa é a primeira técnica que eu apliquei, que você pode aplicar aí também, que pode dar certo. Com certeza pode te gerar um resultado muito legal. É você procurar dentro do seu nicho. Eu, como eu falo muito de fotografia, audiovisual, lá nos meus perfis, eu escolhi o nicho de fotografia pra falar, pra ensinar as pessoas a tirar fotos. Então eu procurei um vídeo viral e repliquei no meu perfil. E você pode fazer isso também. Dá uma olhada aí no seu nicho, vê os perfis que estão performando bem, que tem muitos seguidores, que tem vídeos virais. E traz aquele vídeo que já viralizou pro seu perfil. Não é pra copiar exatamente aquele vídeo. É pra você replicar com o seu olhar, com a sua maneira de transmitir aquela ideia, aquela mensagem. Então continuando, foi a partir dali que eu comecei a trazer mais seguidores pra minha página. Enquanto o meu Instagram, eu não fazia nada além de postar fotos. E então eu resolvi trazer os mesmos conteúdos que estavam dando certo no TikTok, aqueles vídeos que começaram a trazer muitos seguidores e explosão de views. Eu botei no meu Instagram. E aconteceu o mesmo. Performaram muito bem. Milhares, milhões de visualizações no meu Instagram. Eu falei, opa, eu vou levar isso a sério. É agora a minha hora. Porque eu sempre quis ser criador de conteúdo. Começou com o YouTube lá atrás há muito tempo aqui, com vídeos que bateram 10 mil visualizações. E eu já me enxergava fazendo isso por muito tempo. Então eu falei, agora que vai dar certo. O meu Instagram, ele começou a crescer mil seguidores por dia, a partir desses vídeos. E a segunda dica que eu quero trazer aqui, a segunda técnica, né? Que não é uma técnica exatamente, mas é uma dica muito forte, que foi a constância. Porque quando eu vi que os meus vídeos começaram a dar certo, eu comecei a jogar outros e outros. Todos os dias eu comecei a criar vídeos para essas redes sociais. E então, esses vídeos, a maioria batia 10, 20, 30 mil visualizações, 100 mil visualizações, 500 mil visualizações, e muitos comentários. E começou essa loucura na minha vida. E eu nunca fui tão grato assim, por ver o meu trabalho trazer tanta gente interessada, e muita gente gostando dele também. Então a constância é a segunda coisa que você deve começar a aplicar. Na verdade, a constância não pode vir só depois que o seu primeiro vídeo viralizar, né? O seu primeiro vídeo viral. A constância é uma coisa que você tem que tentar já ir construindo. Eu era constante antes, mas não tanto. Eu trouxe mais constância depois que eu tive o meu vídeo viral, mas você pode começar isso antes. Mas além disso tudo, além dos meus vídeos estarem viralizando, eu percebi que eu poderia trazer ainda mais seguidores. E como que eu poderia fazer isso? Simplesmente aplicando o CTA. O CTA é uma coisa que eu ouvi lá atrás, que é a chamada pra ação. É simplesmente colocar nos seus vídeos, pedir pras pessoas, ou seguir, ou comentar, ou curtir, ou compartilhar com um amigo. Se for um conteúdo que a pessoa se identifica, ela acaba compartilhando com alguém. Então colocar um CTA foi muito importante nos meus vídeos. Porque assim eu consegui trazer muito mais seguidores. Porque eu pedia pras pessoas me seguirem. Em todos os vídeos eu falava, curte, segue, compartilha. Isso gerou muito mais engajamento. Muito mais pessoas visitando o meu perfil. E muito mais pessoas querendo me seguir. Então não subestimem o poder do CTA. Eu incluo isso na maioria dos meus vídeos. E praticamente todos os vídeos meus têm um CTA pra garantir que isso vai trazer mais pessoas, mais curtidas, mais comentários. E assim o vídeo vai viralizar muito mais. E ao longo desse percurso, postando vídeos também, eu comecei a analisar por que uns viralizavam e outros não tinham uma quantidade de visualizações tão boa. Porque a maioria das plataformas funcionam com algoritmo que favorecem alguns vídeos e outros não. E eu queria entender por que alguns vídeos meus ainda tinham visualizações baixas, mesmo tendo muitos seguidores. São muitas incógnitas que começam a aparecer na nossa cabeça. Mas é interessante a gente buscar a solução pra esses problemas. E eu comecei a entender que é muito importante os primeiros 3 segundos do seu vídeo. Ou seja, tem um gancho muito forte, uma chamada muito forte. Quando eu tinha um vídeo onde esses primeiros 3 segundos eram um pouco enrolados, digamos assim, com certeza as visualizações não iam ser muito grandes. Iam ser visualizações mais baixas ali, batendo mil às vezes, batendo 200 visualizações no TikTok. TikTok é muito assim, por exemplo. Não importa a quantidade de seguidores que você tem. Importa o quanto esse conteúdo que você postou está performando, está engajando com as pessoas. Aí sim você consegue ter muito mais visualizações. Então, um gancho forte é uma das técnicas mais importantes também pra você incluir aí nos seus vídeos e conseguir mais retenção das pessoas. Falando mais, uma técnica aqui também que você pode aplicar aí é mais interação, galera. Não deixa de interagir com as pessoas que estão entrando no seu perfil, que estão comentando nos seus vídeos. É muito importante que depois de 15 minutos depois que você postar alguma coisa, você já comentar os comentários que as pessoas... Responder os comentários que as pessoas deixaram lá. E responder com uma pergunta. Trazendo essa pessoa de volta pro seu perfil, pro vídeo. Porque assim ela vai lá e responde a pergunta que você fez, trazendo ela de volta pro teu perfil, pro teu vídeo. Engajando mais ainda, trazendo mais comentários. Então, todos esses detalhezinhos vão importando muito aí pra trazer mais engajamento e mais visualizações pros teus vídeos. E eu percebi que quanto mais eu ajudava a minha audiência, mais ela retribuía pra mim. É me seguindo, trazendo mais comentários, compartilhando com os amigos. E eu percebi que realmente é um relacionamento que você tem ali com as pessoas que estão te seguindo. Você precisa contribuir com alguma coisa pra elas. Trazendo alguma dica, ensinando. E isso de forma dinâmica aí no seu perfil. Você não pode ficar criando conteúdos que são chatos, né? Ou maçantes, que tem muita informação. Então, trazer um conteúdo de forma simples, didática, pras pessoas, de uma forma geral, poderem entender o que você está falando. E é legal também você pensar que o conteúdo que você está gerando possa ser entregue pra muitos tipos de pessoas. Porque, por exemplo, eu falo de fotografia. Mas se eu ficasse falando de fotografia, de câmeras profissionais, de obturador, de lentes, cartão-memória, são assuntos mais técnicos. E que a maioria talvez não fosse se interessar. Então, eu falei de fotografia com o celular. E hoje, todo mundo tem um celular com uma câmera. E assim, todo mundo gosta de tirar foto. Todo mundo quer aprender a melhorar um pouquinho a sua fotografia ali. E por isso, eu consegui atrair muitos seguidores. Porque eu pensei nessa... Eu pensei no público em geral. Nas pessoas que gostam de tirar fotos, mas que tiram fotos somente com o celular. Então, por isso, eu consegui atrair muitos seguidores também. Uma das coisas aí é sempre isso, galera. Nunca deixe de estudar o seu conteúdo, de fazer ajustes, de melhorar o seu conteúdo, de conseguir trazer e agregar ainda mais valor para o seu público, para a sua audiência. Porque dessa forma, você vai sempre melhorando, trazendo mais pessoas. E não tem... E é claro que tem aqueles mitos de que você precisa postar todo dia, que você precisa estar ali. 99% disso é verdade. Que você precisa ter constância, porque senão as pessoas deixam de te seguir. Como aconteceu comigo, eu já perdi mais de... Eu perco todos os dias 100 seguidores, mas eu também estou ganhando a partir de 300 seguidores todos os dias. Então, se eu parar de postar, eu vou ter uma regressão ali das pessoas. É como se você sumisse realmente das redes sociais. As pessoas não se interessam mais tanto pelo que elas já viram. Elas querem coisas novas. Elas querem coisas rápidas todos os dias. Então, faça sempre ajustes aos seus conteúdos. Melhore sempre o que você puder. E aproveitando aqui, galera, eu quero mostrar para vocês o Técnica Viral, que é um curso que eu trago para vocês todas essas técnicas bem detalhadas para você aplicar nos seus vídeos. São mais de 20 técnicas para você aplicar nos seus vídeos, aumentando cada vez mais a probabilidade de você viralizar. Então, é tudo o que eu aprendi nesses anos viralizando e trazendo todos os dias seguidores novos para as minhas páginas e alcançando milhares de pessoas todos os meses aqui com os meus perfis. Então, o link aqui do Técnica Viral vai estar na descrição. E você pode dar uma olhada também no meu template de conteúdos virais, galera. Tem um template aqui que eu utilizo para organizar os meus conteúdos. Como eu posto conteúdo para YouTube, TikTok, Shorts, Instagram Reels, Instagram Feed, que são os carrosséis, é muita coisa para eu me organizar e postar todos os dias nessas redes sociais. Como eu faço tudo sozinho, eu preciso de um local onde eu possa organizar tudo. Se você adquirir o Técnica Viral, você vai ganhar esse template gratuito aí para você. Mas se você quiser só o template, vai estar aqui na descrição também. É um template onde a gente tem calendário, onde você consegue colocar o status de cada conteúdo que você precisa criar. Você vai organizando tudo para todos os dias você ter o que postar e não perder a organização. Então, esse template que eu criei, fui cada dia mais aprimorando, está aqui embaixo na descrição. E eu já compartilhei aqui com vocês todos esses insights que eu tive para conseguir todos esses seguidores nas minhas redes sociais. E hoje eu ainda estou trabalhando, ainda continuo postando mais, ainda quero conseguir mais seguidores. e assim eu vou trazendo para vocês aqui mais dicas de como a gente pode fazer isso com o engajamento, com roteiros virais. Então, deixa aqui nos comentários qual é a sua dificuldade de criar conteúdo que eu vou responder. Ou então, vou até criar um vídeo para te ajudar e ajudar todas as pessoas que tiverem essa dúvida aqui no YouTube. Então, muito obrigado por me assistir aqui. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.